Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Então pessoal, hoje quero falar o significado de você sonhar com bolsa. Significado rápido e espiritual, tá bom pessoal? Se você sonhar que se vê carregando uma bolsa no sonho, isso significa que seus pertences estão totalmente seguros e protegidos. Mas se você sonhar que sua bolsa foi roubada ou alguma coisa das coisas que você colocou em sua bolsa, pessoal, na sua bolsa não foi encontrada, é claro que o diabo roubou suas bênçãos. E sempre que você se deparar com esse tipo de sonho na estrada, na rua, isso mostra que você será impedido de chegar ao destino final. Os sintomas gerais são confusão, impossibilidade, vergonha, erros e erros, localização errada, etc. Então pessoal, é só resumindo aqui que eu dei uma erradinha na hora de falar. Quando você sonha que está andando na rua carregando sua bolsa, entendeu? E não acontece nada de ruim, gente. É um sonho normal, significa que seus pertences estão seguros e protegidos, tá bom? Agora o sonho é ruim, pessoal, quando você sonha que a sua bolsa foi roubada ou que você não encontra as suas coisas dentro da sua bolsa, entendeu? Então pessoal, já significa que o diabo roubou suas bênçãos. E sempre que você se deparar com esse tipo de sonho na estrada, na rua, mostra que você será impedido de chegar ao seu destino final. Os sintomas gerais são impossibilidade, vergonha, erros e erros, tá bom? Você pode estar lendo, pessoal, primeiro você pode estar falando essas palavras que eu vou falar pra você. Meu instrumento de prosperidade e beleza seja restaurado pelo fogo em nome de Jesus, tá bom? E você pode estar lendo primeiro o Salmo, tá? Desculpa, pessoal, o Salmo é capítulo 30, versículo 8 e Salmo capítulo 37. Eu dei umas gaguejadas aí, mas eu acredito que vocês não entenderam, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus e até mais!